Oi pessoal, Marcos Drummond com vocês aqui mais uma vez, tudo bem? Vamos começar mais um vídeo de Car Leitronic Simulator, 2021, hoje com Dodge Viper versão GTS, carro de 99, é vermelho, vamos ver se a gente deixa, está com a estrutura horrível, interior péssimo, e as peças, péssimo também. Não tem nem motor. Vamos fazer a análise do olhômetro. Pelo que eu vi dos mods até agora, ele deve ter um motor fixo, não deve ter opção, não tem nem que escolher. Então, vamos ver. Vamos lá. 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 Ah, e tem opção de motor lá. Vamos lá. Vamos lá. BFM. Vamos lá. V12. Vamos lá. 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 Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver uma coisa. Esse carro tem personalização? Tem. Vamos lá. 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 Vamos lá.